Música Seja bem-vindo e obrigado por me acompanhar neste tutorial aqui junto a minha página do YouTube. Falarei a respeito do modificador Xplode, que é um dentre os outros modificadores que o Blender 3D dispõe para podermos fazer simulações interessantes aqui na nossa área. Vamos aprender a explodir objetos com este modificador. Antes de mais nada, é necessário que eu tenha um objeto tridimensional, de preferência subdividido. Vocês vão ver que se eu entrar aqui no modo de edição, esta UVsfera já tem uma subdivisão bem legal. Vou voltar para o ObjectMoot. Vamos então entender o seguinte, que para eu poder fazer o efeito de explosão, é necessário, antes de aplicar o modificador, que eu aplique ao objeto o efeito de partículas. E isso eu consigo vindo aqui na barra lateral direita, na guia de propriedades, onde eu tenho aquele ícone em forma de quatro estrelinhas, que representa os efeitos físicos. Clico. E aqui em New, eu vou clicar, abrir as propriedades. Não vou mexer em nada por enquanto. Vocês vão me perguntar, cadê as partículas? Eu vou dizer para vocês o seguinte, clique em Altar, ou então Play aqui, e vocês vão ver as partículas sendo emitidas pelo objeto aqui na área principal. Vocês vão verificar também que essas partículas são emitidas do frame 1 até o 200, depois ela para. Isso é perceptível porque aqui, na guia de propriedades de partículas, na primeira guia, denominada Emission, eu tenho aqui o número de partículas que eu atribuí inicialmente, que o padrão é mil, mas eu posso aumentar esse número. Porém, quanto maior o número, mais pesado fica o processamento do seu computador. Então, evite um número muito grande aqui nessa quantidade de partículas. Então, eu tenho aqui em Start End, definindo que eu vou ter as partículas sendo emitidas do frame 1 ao frame 200. Aqui, Life Time, o tempo de vida disponível das partículas. Então, vamos alterar alguns parâmetros para melhorar aqui o nosso efeito de explosão. Inicialmente, eu vou utilizar essas duas casas. Onde eu tenho Start, eu vou clicar, vou digitar 20 e vou dar o Enter. E aqui, onde eu tenho End, eu vou clicar, vou digitar 30 e vou dar Enter. Com isso, eu defini o seguinte, aqui na minha Timeline, eu vou ter a emissão da partícula a partir do frame número 20 e vou até o frame número 30. E quando eu der a animação, verifique que a emissão das partículas vai ser de forma mais brusca e demora poucos segundos. Por quê? Porque ela só vai ter como emitido o frame 20 até o frame 30. Para melhorar mais a nossa animação, eu vou diminuir esse número de keyframes que aparece aqui, que são os quadros de animação, que por padrão vem do Z50. Clicando aqui nessa caixinha, onde eu tenho a opção End aqui embaixo e botando o valor para 125. Cada segundo representa 25 frames, ou seja, nós temos 25 frames para cada segundo de visualização. Então, se dividirmos 125 por 25, nós vamos ter aproximadamente 5 segundos de animação aqui na nossa área. Vamos voltar para o frame inicial, clicando nessa primeira setinha aqui, e vamos alterar alguns parâmetros das nossas partículas para dar um efeito de explosão mais adequado ao nosso objeto. Então, eu venho aqui, nesta guia Emission, eu vou simplesmente alterar a opção clicando em Random nessa caixinha, onde eu tenho o Emite From, eu vou manter Faces, e aqui embaixo eu vou botar Random. Vou melhorar aqui na guia Velocity, onde eu tenho a opção Random, eu vou aumentar esse valor para 2.8. E vou dar agora uma animação básica, clicando no Alt e Alt aqui, e vocês vão ver as minhas partículas já mais espalhadas. Porém, vocês vão ver que as minhas partículas estão caindo com efeito gravitacional. Se eu quiser tirar essa gravidade, basta que eu venha aqui na guia Field Weights, que representa as forças físicas, onde eu tenho a opção Gravity, que é gravidade, eu clico e boto o valor 0 e dou Enter. Se eu voltar a minha animação e der a animação com Play, eu vou ter minhas partículas sem o efeito de gravidade, elas não vão cair mais para o solo. E aqui eu já tenho, em prática, a minha simulação de partículas para eu aplicar o modificador Explode. Vamos ver de que forma eu vou fazer agora para melhorar e aplicar o meu efeito Explode. Então, vou voltar para o quadro 0 e vou, dessa vez, procurar o ícone em forma de uma chave inglesa, bico de papagaio, que é essa daqui, para adicionar o meu modificador. Vocês podem verificar que o efeito de partícula já foi adicionado ao objeto, ele já se encontra aqui, nessa guia de modificadores. Então, eu vou chegar agora, clicar em ADD Modifier, com o botão esquerdo do mouse, e vou buscar entre os modificadores de simulação, o modificador denominado Explode. Eu vou clicar e vocês vão me perguntar, cadê a explosão? Eu não vou verificar de forma imediata. Eu tenho que dar o Alt A e, novamente, o Player. E aí, eu tenho, em vez das partículas, tenho também o meu objeto, já com toda a sua malha sendo explodida e indo para os ares. Vamos ver, então, como é que a gente faz para melhorar essa visualização e criar uma pequena animação aqui desse objeto. Vamos voltar com o objeto selecionado, já que ele está selecionado, para o ícone de partículas. Eu tenho as minhas caixas de partículas aqui, e vocês vão, vou aproximar, verificar, que no momento que eu faço o efeito, aparece a malha do objeto e os pontinhos que são as partículas. Para eu tirar essas partículas, eu tenho que vir aqui na guia Render, na minha barra de propriedades. Vou abaixá-lo até aqui. E vou nessa opção, onde eu tenho aqui None, Halo, Line, Patch, eu vou clicar na opção None. E vocês podem perceber que eu não tenho mais as minhas partículas aparecendo aqui. Então, voltando para a estaca zero, para o primeiro frame, e dando a animação com Alt-A ou clicando aqui, eu vejo a minha explosão acontecendo de forma sem aparecer as partículas. Mas, eu vou também verificar, que quando eu dou a minha animação, parece que o meu objeto está explodindo em câmera lenta. E isso eu posso melhorar, quando eu venho aqui na opção Velocity, onde eu tenho Emite Geometry, que é a emissão geométrica, a função Normal. Se eu aumentar esse valor, eu aumento essa velocidade de procedimento da explosão. Então, eu estou utilizando aqui, por padrão, o valor 1. Se eu clicar aqui, der um valor 8 e der o Enter. Se eu voltar para a estaca zero e der a animação novamente, verifique que a minha explosão é mais brusca. Se eu aumentar mais esse valor para 15 e der o Enter, voltando ao passo zero e dando a animação novamente, se tornou mais brusca ainda. Então, é através dessa caixa Velocity de Partículas que eu controlo a emissão da minha ação do modificador Explode. Vocês podem utilizar esse modificador, utilizando qualquer objeto tridimensional, pode ser um cubo, um toros, um monkey, suzane, pode ser objetos que vocês criem, subdividam a malha dele e utilizem esse modificador e criem efeitos fantásticos aí com o modificador Explode. Espero que tenha sido claro na explicação aí de uso desse modificador e bom proveito e até o próximo tutorial. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti